Seis homens foram presos, acusados de vários crimes, entre eles roubar e matar um policial militar. Eles usaram o táxi em todos os casos. Eles são apontados por envolvimento em diversos crimes na capital e no interior do estado. Entre eles, a morte do policial militar Marcelo Chaves de Souza, assassinado a tiros depois de reagir a um assalto em uma lanchonete no último dia 28 de outubro na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os presos são o taxista Eder Cleide Souza Neves, o Magrelo, dado como desaparecido desde o dia 3 de novembro, João Paulo Ferreira Quaresma, o Beira, Moisés Luiz Pereira do Vale, o Boizinho, Cristian José Trindade Serra, o Bala, Jackson da Costa Caldeira, o Parazinho, e Jander Rocha de Souza, o Porco. Além do latrocínio, a quadrilha é envolvida em roubo a um frigorífico no bairro da Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. De lá, eles conseguiram levar 110 mil reais. O transporte usado em todos os crimes eram três táxis. De acordo com a Polícia Civil, eles ainda fazem parte da mesma quadrilha de Leonardo William Melo Silva, Jorge Luiz Carvalho Martins e Pablo Iuri Pimentel Rocha, também acusados de participar do latrocínio do PM. Essas são a ponta do iceberg. Nós tínhamos, monitorando essa organização criminosa, composta, agora foram presos seis, dos quais os líderes são Parazinho e Jander. Até fazer um parêntese, o Jander tem cinco condenações criminais por roubo e estava no semiaberto. Então, esses dois são os líderes. Eles recrutavam os demais. Os demais, todos taxistas. Na verdade, falsos taxistas que utilizavam o veículo táxi para cometer vários crimes na cidade. Agora, as investigações continuam para prender mais dois integrantes identificados apenas como Cobrinha e Bad Boy. É bom destacar que todos eles tinham participações extremamente individualizadas e cada um com o seu métier. Os seis homens presos vão responder pelos crimes de latrocínio e roubo majorado. Todos serão encaminhados ao centro de detenção provisória masculino, onde vão permanecer à disposição da justiça. Bandidos roubaram um caminhão de uma distribuidora na zona leste da capital e levaram 40 mil reais em dinheiro. O assalto foi ontem à tarde nesta rua, na comunidade Valparaíso, Jorge Teixeira, na zona leste da capital. A polícia disse que quatro criminosos armados desceram de um carro modelo Meriva e renderam o motorista e o ajudante do caminhão e levaram 40 mil reais em dinheiro da venda de produtos de uma distribuidora. A distribuidora, que atua no ramo de calçados e estivas em geral, fica no Cidade de Deus, zona norte da cidade. Os funcionários não quiseram falar sobre o caso. Até amanhã desta terça-feira, não havia sido registrado nenhum boletim de ocorrência. Hoje, o policiamento na rua onde aconteceu o roubo foi reforçado, mas a polícia ainda não tem pistas sobre os criminosos. Os moradores da área denunciaram uma onda de assaltos no local. Olha, à noite, até o dia também, a gente não pode andar na rua. Para um carro, ataca a gente. Para uma moto, ataca a gente. Tudo armado. E olha, apesar de tanta tecnologia que a gente tem hoje, a comunicação por cartas ainda resiste, com papel, caneta e muita criatividade. É, tem gente que mantém esse hábito para ter contato com pessoas de outros estados. Na escola, eu tenho aula de violão, as quartas eu amo canto. Thaís participa de um projeto de trocar cartas entre escolas pelo país. A menina é boa na leitura e gosta de escrever. YouTube e mais... YouTube e nas segundas, mais nas quartas e nas sextas. A mãe dela é prova do quanto a estudante adora receber as cartinhas. Quando ela recebeu a primeira cartinha, aí ela falou assim, mãe, eu recebi minha primeira cartinha, que eu não sei de quem é. Ela lê, lê, lê logo. Assim como Thaís, esses estudantes estão empolgados. De alguma forma, cada carta tem algo especial para eles. Daniel gostou quando recebeu uma de Maria Clara, uma coleguinha que o menino só conhece por carta. E por que ele gostou? Eu acho legal porque ela tem o nome da minha tia Ana Clara. Ah, então ficou marcante por isso, né? Uhum. A professora dos pequenos diz que quando chega o dia de ler o que os coleguinhas de outros estados escreveram, é uma alegria só. Quando a gente faz a entrega dessas cartas, eles têm um prazer enorme, eles rasgam logo com rapidez e querem ler todas as cartas de uma vez só. Imagina só, essa turminha ansiosa, hein? Neste mundo cada vez mais tecnológico, onde as cartas estão cada vez mais raras, este projeto passa a ser de fundamental importância. Isso porque tem o objetivo de incentivar a escrita deles e também a melhorar a produção textual e a caligrafia. Mas olha, não é só isso, não. Também desenvolve o olhar dessas crianças, né? Eles representam na escrita o olhar que eles têm, a visão que eles têm dos costumes, de onde eles estão, do momento em que eles estão vivendo, da diversão deles. Rafael é um exemplo desse olhar sobre a própria vida. Perguntei o que ele escreve nas cartas que manda para os amigos. Quando você manda a carta, o que você escreve principalmente? O que você procura colocar nas cartas? Ah, que eu gosto das minhas matérias, esportes e sobre a minha avenida. Ah, qual avenida? Que é Ponta Negra. A exemplo desses pequenos, tem mais gente se comunicando à moda antiga. Esta estudante faz parte de um grupo de pessoas de uma igreja, que decidiu se comunicar só por cartas. E elas são de várias partes do país. Quando eu vi a letra da pessoa, eu já imagino como que ela é. Assim, não fisicamente, mas para ela escrever, o modo que ela coloca uma vírgula, o modo que ela coloca uma palavrinha, ou então que ela brinca. Eu imagino ela falando aquilo para mim. Então, é uma sensação bem diferente. É meio difícil de explicar. Isso está cada dia mais raro. Os Correios também já perceberam a mudança. Hoje, a maioria das correspondências que nós entregamos e recebemos nas nossas unidades, são de pessoas jurídicas. São os bancos, as instituições, que se comunicam através dos seus clientes, através das correspondências. A única explicação é a tecnologia mesmo. É que tem carta a partir de um centavo. Aquela trocada entre pessoas físicas. Tem as registradas em cartório e também com aviso de recebimento. O Correios entrega a carta e devolve a você o comprovante de quem recebeu e a data de quem recebeu a correspondência. A Sandri Lei diz que já conheceu pela internet todas as pessoas com quem conversa por meio de cartas. Mas entende que esse tipo de comunicação representa algo mais. Então, às vezes, isso é muito importante. Você sabe que você não é só mais uma pessoa na vida dela, entende? Então, é uma coisa assim que, hoje em dia, está se perdendo. Jornal em Tempo volta amanhã, 17h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri